Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora da EJA. A nossa aula de hoje tem como tema Grandezas Físicas e Medidas. Para mais a aula de matemática, não, porque a gente tem que lembrar que dentro das ciências da natureza, nós agrupamos dentro das ciências da natureza a biologia, a química e a física. E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a física, tá? E aí para dar as boas-vindas a vocês, eu apresento a figura de Kamala Harris, que foi a primeira senadora e vice-presidente de origem indiana e afro-americana dos Estados Unidos da América, é a atual vice-presidente dos Estados Unidos e a primeira mulher procuradora geral do Estado da Califórnia. Então é uma representatividade política agora, né, das mulheres no mundo, certo? E hoje essa mulher, né, ela, a Kamala Harris, ela representa, né, uma das grandes potências, né, econômicas mundiais, que é os Estados Unidos. Para a nossa aula de hoje, eu trago essa música que se chama Os Números, de Paulo Coelho e Raul Seixas. E por que isso, né, Pró? Por que a gente vai falar de números? Porque a gente vai ver o quanto os números, eles vão estar atrelados, né, às medidas e às unidades de medidas, né, e às grandezas físicas também. Então ela diz o seguinte, meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação, sonhei com um bando de número invadindo o meu sertão e de tanta coincidência que eu fiz essa canção. Agora o quatro, e aí eu vou, tem um pulo aqui, né, e aí ela fala o seguinte, agora o quatro, e o quatro é importante, quatro ponto quarteal, quatro estação do ano, quatro pé tem um animal, quatro perna tem a mesa, quatro dia o carnaval. Para encerrar, eu falei de tanto número, talvez esqueci algum, mas as coisas que eu disse não são lá muito comum. Então, quem souber que conte outra ou que fique sem nenhum. Então, Pró, mas o que que esses, esse quatro, o que que esses números tem a ver, né, com as grandezas? A gente vai observar um pouquinho sobre as grandezas físicas, principalmente quando nós estudarmos as direções, né, os pontos cardeais, né, o quanto são importantes também dentro das grandezas físicas, né. E aí, mais um pouquinho, tenham paciência que a gente vai relembrar dessa música mais pra frente na nossa aula de hoje, tá bom? Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, compreender o conceito de grandezas em física, certo? Segundo, definir as principais grandezas físicas e suas unidades de medida. E aí, trago essa tirinha, né, do Garfield, que ele diz o seguinte, ó, hoje eu realmente dormi demais. Está quase na hora de dormir. Será que eu consigo tirar uma sonequinha antes? Olha que preguiçoso, né? Mas, ele tá com o quê na mão? Com o relógio. E uma das grandezas que nós vamos estudar, né, uma das grandezas físicas é o tempo, tá? O tempo é uma grandeza física. E aí, por isso também que a Pró trouxe essa charge hoje pra gente, né, desculpa, essa tirinha hoje pra gente olhar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Pró, mas e a física? O que é a física? A física, ela é responsável por estudar todos os acontecimentos que existem na natureza. Os chamados fenômenos físicos. Então, a gente precisa relembrar. Lembra que nós vimos já que existem fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? A física, dentro das ciências da natureza, a física vai estudar os fenômenos físicos que vão acontecer, certo? E a gente tem que lembrar também que esses fenômenos físicos, eles vão ser aqueles fenômenos que não mudam a composição dos elementos, né, da matéria que está ali sendo observada. Então, por exemplo, se a Pró corta um pedaço de papel, o que é que acontece? O papel vai continuar sendo papel, não é isso? Só que em tamanho menor, né, porque foi cortado. Tranquilo? É diferente de quando a gente fala de uma grandeza, de um fenômeno químico, que vai mudar a constituição, né? O arranjo químico daquela matéria, daquele corpo que está ali sendo observado, tá bom? Então, quando a gente observa a física, né, e vai estudar um pouquinho mais sobre a física, a gente tem que entender que a física vai observar e vai trabalhar, né, a partir de uma observação dos fenômenos físicos, tá bom? E quais são os fenômenos físicos, né? Pode observar os movimentos dos planetas, né, ao redor do Sol, né, quais as forças de atração, a força gravitacional. Quando a gente pensa em força gravitacional, a gente está falando muito de física, sobre eletricidade, sobre o prisma, né, e toda a refração da luz. Quando a gente fala de imãs, né, tudo isso são fenômenos físicos, tá? A mudança de estado físico da matéria, então, se uma água que eu coloco num balde ou numa bacia e deixo lá no quintal e o Sol, ele acaba auxiliando esse processo de evaporação, a evaporação da água, então, vai ser o quê? Um fenômeno físico, tá? Então, a física, ela vai estar atrelada, ela vai estar relacionada com todos esses fenômenos da natureza, mas que não mudam a constituição química, né, a composição daquele corpo, daquele objeto que está sendo observado. Tranquilo até aqui? Tudo certinho? Então, vamos seguir. Agora, afinal, o que é grandeza física? Porque a senhora falou aí da física, mas e as grandezas físicas? O que são, bem, pró? É isso que a gente vai ver. Então, as grandezas físicas, elas são aquelas grandezas que podem ser medidas, né? Que elas vão descrever qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Então, o que é, trocando em miúdos, né, pró? De uma forma bem simples aqui, tá, minha gente? O que são essas grandezas físicas? Elas vão ser aquelas grandezas que foram utilizadas, vamos pensar assim, para descrever, né? Essas, esses fenômenos físicos da natureza, tá bom? Quais são elas? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o tempo, né, o comprimento, a gente tem a massa, né, volume, certo? Todos eles são grandezas físicas, tá bom? E essas grandezas físicas, elas impactam em quê? Na nossa vida e na física, porque elas têm uma característica em comum, porque elas podem ser medidas, tá bom? Então, eu consigo olhar para um galão de água, né, de 20 litros. Quando eu digo que esse galão de água, ele tem 20 litros, eu estou dizendo, né, estou falando o valor, a medida, né, de um volume, de uma grandeza física, que é o quê? Que é o volume, tá? O volume de água que tem dentro de um galão de água, certo? De 20 litros. Tranquilo? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas grandezas físicas. Por que que a gente precisa falar sobre elas, Prô? Porque a gente precisa compreender que no nosso dia a dia, a gente constantemente usa as grandezas físicas. Por mais que a gente não soubesse que eram grandezas físicas. Então, diariamente, você dá, eu quero uma garrafa de água de 500 ml, né? Então, é um volume, a gente está falando de uma grandeza física. Eu tenho, vamos supor, uma pessoa que tem um jogador de basquete, tem 1,80 m, o que é isso? É uma grandeza física, que vai ser aqui, no caso, a altura. Então, tudo isso, né, são formas que a gente pode medir o que está na natureza, o que está ao nosso redor, pra quê? Pro, pra conseguir compreender, pra conseguir estudar esses fenômenos físicos, né, que estão ao nosso redor. E aí, a gente precisa compreender também que existem grandezas físicas que vão ser consideradas vetoriais e grandezas físicas que vão ser consideradas escalares, tá? As grandezas físicas vetoriais, elas vão ter essa característica de ter uma setinha, certo? Elas vão ter essa setinha que vai ser chamada de vetor, tá? E as escalares, não. E o que esse vetor, ele significa? A gente vai ver já já. Dentro das grandezas físicas, então, a gente tem o comprimento, é uma grandeza física, o tempo, a velocidade, a força, a massa, a aceleração. Então, todos esses exemplos aqui são grandezas físicas, tá bom? Tranquilo até aqui? E o que que importa, né, quando a gente vai estudar, quando a gente vai compreender sobre as grandezas físicas? Poxa, eu uso no meu dia a dia o tempo? Claro, né? Aí eu tenho que saber qual é o horário que eu gasto pra pegar o meu ônibus, ou quanto tempo eu gasto dentro do ônibus, ou quanto tempo eu gasto dentro de um carro, do meu transporte próprio, pra chegar no meu trabalho, para fazer o tempo de um bolo que eu coloquei pra assar, né, no forno, o tempo que eu preciso pra fazer uma aula e pra me organizar, pra assistir essa aula aqui na TV, né, aula da prova, ou então outras aulas, então tudo isso, o tempo faz parte do nosso dia a dia, né? E, então, se eu compreendo, então, que o tempo é uma grandeza física, ah, então eu tô começando a compreender que realmente essas medidas, né, essa compreensão da natureza ao meu redor, desses fenômenos que acontecem ao meu redor, quando eu coloco o tempo, isso faz sentido. O comprimento, a mesma coisa, a velocidade. Então, qual foi a velocidade do corredor, né, a velocidade média de um corredor de atletismo, né, um atleta nas Olimpíadas? E aí, você tem uma medida, né, e essa medida é o quê? É a velocidade, é o tempo que ele gastou pra percorrer uma determinada distância, por exemplo, a aceleração também é uma grandeza física pró, e a aceleração é diferente de velocidade? Sim, lá na frente, no ensino médio, vocês vão ter um estudo mais aprofundado, tanto sobre velocidade quanto sobre a aceleração. Mas a gente já pode compreender o quê aqui? Que a velocidade, a pró já disse, né, é essa distância percorrida em um determinado tempo, então, é essa relação da distância e o tempo. Quando a gente fala da aceleração, a aceleração vai ser uma relação entre a velocidade e o tempo, certo? Então, onde a gente pode, no nosso dia a dia, observar a aceleração? A aceleração de um carro. Quando a gente vê uma corrida de Fórmula 1, então tem ali os carros acelerando, né, No nosso dia a dia, a gente pode observar essas velocidades variando, que vão gerar o quê? Uma aceleração. E a massa pró? O que é massa? A massa de fazer bolo? Não. A massa aqui, né, é a quantidade da matéria, que é o que a gente normalmente, popularmente, chama de quê? De peso. Mas a gente vai descobrir, ao longo das aulas, né, de ciências, das outras aulas de ciência, e também nessa, que o peso é diferente da massa, certo? O peso é uma outra grandeza física, tá bom? Por que, minha pró? Porque a massa é em quilogramas, é em gramas, tá? Então, eu tenho um quilo de, né, um quilograma de feijão, um quilograma de arroz, eu tenho uma pasta ou então um sabão que tem 200 gramas, então isso é massa, é a quantidade de matéria que tem naquele recipiente que está sendo medido. É diferente do peso. Por que, pró? Porque o peso também inclui nessa conta, né, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Como assim, pró? Por exemplo, a pró, né, se a pró tivesse 40 quilogramas, certo? Essa é a massa da pró. E qual é o peso da pró? É essa massa, 40 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade na Terra, certo? E o quanto é que é a aceleração da gravidade na Terra? A gente faz uma aproximação, certo? Para 10. Então, é 40 vezes 10. Então, qual é o peso da pró? 400 newtons. É uma outra grandeza física, certo? É uma outra relação, que não o da massa. Então, se a gente está no nosso dia a dia e pergunta qual é o peso de determinada coisa, a gente entende, certo? Que não, ele está falando da massa. Mas vocês comecem a compreender que aqui na ciência da natureza, aqui na física, a gente tem que compreender que massa é diferente de peso. Beleza? Tudo certo até aqui? Tranquilinho? Então, vamos seguindo. E aí, a gente tem também, né? Dentro dessas diversas grandezas que a pró apresentou, a gente tem que lembrar que as grandezas escalares são diferentes das grandezas vetoriais. Falando sobre a grandeza escalar, o que é isso? É aquela que precisa somente de um valor numérico, ou seja, de um número, e de uma unidade de medida. Por exemplo, comprimento. Por exemplo, massa. Por exemplo, volume. Então, olha o que nós temos aqui. Quando eu falo 12 metros, 12 metros, o 12 é o valor numérico, é um número, certo? E existe uma unidade de medida de comprimento. Qual é a unidade de medida do comprimento? É o metro. Por exemplo, aqui. Tá bom? Então, o que é uma grandeza escalar? É aquela grandeza que ela não tem a necessidade de nada além do número, ou seja, de um valor numérico e da unidade de medida relacionada àquela grandeza. Tá bom? Tempo também. Quando a gente faz, por exemplo, aí eu tenho uma hora. O que é uma hora? Um é o valor numérico, é o número. E a hora é o quê? É a unidade de medida. Unidade de medida de quê? Da grandeza escalar? Tempo. Tranquilo? Quando a gente vem para a massa, por exemplo, aqui também, 20 é o valor numérico, e quilogramas, que a gente resume em quilos. Quilogramas é o quê? É a unidade de medida da massa, certo? E volume? Volume a gente tem, por exemplo, 4 litros. Só que lembra que existem outras formas também de a gente medir. Não só em metros. A gente pode medir, por exemplo, em quilômetros, não é mesmo? A gente pode medir a massa em gramas, em miligramas, não é? O volume em litros, em mililitros, em quilolitros, né? O volume também pode ser medido em metros cúbicos, tá? Às vezes, existe uma relação, inclusive, entre o litro e o metro cúbico, né? Então, a gente pode observar que são o quê? São utilizadas, são grandezas que vão ser utilizadas para a gente medir e a gente compreender, né? Esses fenômenos que vão acontecendo ao nosso redor. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilinho? Então, vamos seguindo. E aí, eu lembro mais uma vez, né? Que grandeza física é diferente de unidade física. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó, um carro, vamos pensar num Porsche, certo? Um carro chique, um carro bala. Um Porsche pode alcançar a velocidade de 300 quilômetros por hora. Quando a gente fala, para a gente perceber, né? Nessa frase aqui, bem, ficar bem explícito, bem de boa aqui agora, para a gente compreender essa diferença, viu? Grandeza física e unidade física, ou unidades de medida, né? Então, vamos lá, ó. A grandeza física dessa frase aqui é o quê? É a velocidade. A grandeza física é a velocidade. E qual é o valor, né? A unidade física dessa velocidade aqui, nesse exemplo, 300 quilômetros por hora, tá bom? E a unidade, né, de medida, vamos pensar aqui, quilômetros por hora, que poderia ser também metros por segundo, tá? É uma outra unidade de medida do quê? Da velocidade, certo? Tranquilo até aqui? Tudo beleza? Então, vamos seguindo. E a grandeza vetorial, minha pró? O que é essa tal dessa grandeza vetorial? A grandeza vetorial, ela necessita de uma representação mais precisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além, ou seja, mais que, né, o valor numérico e da unidade de medida, ela precisa de uma representação espacial, que determine o sentido e a direção. Ou seja, ela precisa de um vetor. Por isso que é chamado de grandeza vetorial. Lembra que a pró falou dessa seta? O que essa seta aqui indica, né? Nesse exemplo aqui, uma grandeza vetorial que nós temos é a força, tá? A força é uma grandeza vetorial, uma grandeza física vetorial, tá bom? E pra que a gente compreenda a força e compreenda o que está acontecendo nesse fenômeno aqui, né? Dessas duas crianças brigando pela bola. Então, o que está acontecendo? Uma das crianças, então, por exemplo, aqui a menina, ela está aplicando uma força pra puxar essa bola pra próximo de si, certo? Uma força de quanto? De 20 newtons. Esse N é a unidade de medida, certo? Que vai representar aqui a força, tá? E aí, o que que acontece? Simplesmente, se eu colocasse 20 newtons, ia dizer muita coisa? Não. Por quê? Porque a força é uma grandeza vetorial. Então, ela precisa de um vetor pra sinalizar qual o sentido e a direção desse movimento. Então, o que que está acontecendo aqui? Essa menina está fazendo um movimento horizontal. Por isso que essa... O que que é horizontal? Fica assim, ó. Tá? Lembra de um movimento, vamos dizer, deitado. Certo? Entre aspas aqui. Tá bom? Então, ela está fazendo um movimento horizontal. Pra onde? Quando a gente observa, ela está fazendo um movimento horizontal para a direita. de quanto, de quanto essa força, qual a intensidade dessa força de 20 newtons. Tá bom? E o menino, ele está fazendo um movimento também horizontal, mas só que para a esquerda. E de quanto, qual a intensidade de 15 newtons? O que que acontece aqui? Quem está aplicando maior força? A menina ou o menino? O que que a gente observa? Quem é o maior número? 15 ou 20? A gente sabe que é 20, né? Então, o que que está acontecendo aqui? A menina, ela está aplicando uma força maior. Né? Uma força de 20 newtons. Então, provavelmente, quem é que vai ter mais condições de puxar a bola pra si? Vai ser quem? A menina. Por quê? Porque ela está aplicando uma maior força aqui nesse caso. Deu pra entender? Tá tranquilo até aqui? Tudo beleza? Então, a gente percebe que a grandeza vetorial, né? Ela vai indicar não só o valor numérico e a unidade de medida, mas também o que vai explicitar o sentido e a direção. Porque vamos pensar o seguinte, se eu colocasse essa setinha aqui da menina, né? Que está indo pra direita. Se eu colocasse essa setinha no sentido contrário, né? Se eu colocasse o sentido também pra esquerda, o que que ia acontecer? Iam se somar essas duas forças. Que é o que a gente vai ver já já, certo? Então, a gente precisa lembrar desse detalhe. Sentido e direção são coisas diferentes. Vocês sabiam aí de casa que sentido e direção é diferente? Então, o que que acontece? Direção está ligado à posição. Qual é a posição? E aí, lembra da música lá do início da nossa aula, né? Que falava sobre os pontos cardeais? Mas, então, direção tem a ver com os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Tem a ver também com se algo está na horizontal ou na vertical. Então, presta atenção aqui no braço da pró. Assim, vertical. Como se estivesse em pé, certo? Então, o movimento pra cima, pra baixo, certo? Isso daqui é vertical. Agora, quando a gente faz um movimento horizontal, ou então tá numa posição horizontal, é como se estivesse deitado. Tá ok? Então, direção está ligado à posição, posicionamento. E já sentido, está ligado à orientação. Então, quando eu digo, né? Se a gente tá no carro e aí o motorista, né? Pergunta pra qual? Pra onde eu vou? E aí a gente diz, entra na próxima direita. Quando a gente fala, a direita, a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, certo? Isso são o quê? Isso são orientações. E isso tem a ver com o quê? Com o sentido. Tranquilo até aqui? Então, sentido está ligado à orientação. E direção está ligado ao quê? À posição. E aí, quando a gente vai trabalhar com as grandezas vetoriais, né? A gente tem que ter um número, um valor numérico, né? A gente vai ter que ter também uma unidade de medida. Só que, além dessas duas coisas, a gente precisa da direção e do sentido. Tranquilo? Tudo certo? Agora, a gente vai fazer uma simulação, né? Algumas aulas vocês já devem estar conhecendo aí um pouquinho, né? Esse site do FET, que é um site que foi desenvolvido, simulações para ciências, né? Ciências da natureza, para ciências da terra, né? Para matemática, e nesse site, né? Que foi desenvolvido por professores e estudantes, né? Pesquisadores da Universidade de Colômbia. Nessa nossa aula aqui, a gente vai trabalhar com esse trabalho sobre força. Para a gente entender um pouquinho mais que a força está no nosso dia a dia e que ela é uma grandeza vetorial. Que vai ter um valor numérico, uma unidade de medida, um sentido e uma direção. Beleza? Então, a prova vai parar aqui de compartilhar. E agora, a gente vai lá para a nossa simulação. Certinho? Aqui na simulação, o que a gente vai ver? Imagine, como já brincaram de cabo de guerra, então vamos simular, né? Um cabo de guerra, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Cada uma dessas pessoas, percebem que tem adultos, que tem crianças, né? De um lado e de outro. E a gente vai observar quais são as forças e quais são as velocidades, né? E o sentido desses movimentos. Então, se eu coloco, por exemplo, uma criança que, olha só, tem um valor numérico, 50, tem uma unidade de medida, que é o Newton, não é isso? E tem o quê? Tem um sentido e uma direção. Qual é o sentido quando a criança puxar essa corda? Qual vai ser o sentido? Horizontal. Qual vai ser a direção? Quando a gente observa, né? Vocês aí da casa de vocês e a pró aqui, em frente a esse computador, o que ela observa? Que o sentido está sendo para onde? Para a esquerda. Tranquilo? Então, se a gente fosse fazer o movimento, olha como é que seria. A criança ia puxar aqui para a esquerda. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Agora, se duas crianças vão estar no mesmo sentido e na mesma direção, olha o que aconteceu. Houve uma soma das forças. Se uma criança, ela tinha uma força de 50 newtons, quando eu coloco duas crianças aqui, essas forças se somaram. 50 mais? 50. Deu quanto? 100. E aí, então, elas fazem, né? Aplicam essa força para movimentar esse carrinho. Agora, se a gente faz, né? Um movimento aqui contrário, o que acontece? Só esse adulto aqui, ó, ele tem, ele sozinho tem uma força de 100 newtons. Vamos ver se vai ocorrer um movimento, as forças vão se anular. Por quê? 100 para a direita, para a esquerda, 100 para a direita, o que vai acontecer? 100 menos 100? Zero, né? Então, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai ficar, ó, paradinho. Beleza? Por quê? Porque as forças se anularam. Agora, se eu coloco uma outra pessoa aqui para auxiliar, olha, essa força se somou do lado de cá, e ela é bem maior, não é? Do que do lado esquerdo. Então, o que vai acontecer? Quem vai conseguir puxar mais esse carrinho vai ser quem está do lado direito. Tranquilo? Tudo certo? Deu para entender agora? Grandezas vetoriais e escalares. Agora, a gente vai retornar para o nosso slide. E aqui, do nosso slide, a gente já vai caminhando para o final da nossa aula. Então, existe também um sistema internacional de unidades, que foi criado para facilitar os estudos físicos, certo? Criou-se, então, regras e padronizações que servem para o mundo todo, e que são meio que um resumo das unidades de medida. Então, por exemplo, padronizou-se que o comprimento, grandeza, comprimento, a unidade de medida vai ser o metro, certo? E aí, então, façam os cálculos, façam os estudos, e aí, todas as pessoas no mundo, elas sabem que está dentro daqueles padrões, dentro daquele sistema internacional de unidades. Quer dizer que eu não posso usar outros padrões, outras unidades? Pode, mas não vai estar dentro desse sistema internacional de unidades. Resumindo a nossa aula, nós vimos sobre as grandezas físicas, e que são aquelas que podem ser medidas, e vimos o sistema internacional de unidades. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de pesquisar, de fazer as atividades. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, usem máscara, tchauzinho, até mais. Legenda Adriana Zanotto